Cara, jogar de ADC é fácil, só todo mundo quer ruim. Não. Não, 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 não. Olha o que ele acabou de falar. Dudu, eu te odeio, Dudu. Dudu, eu te odeio demais, velho. Nossa senhora, mano. Não bota eu e o Dudu no mesmo lugar, velho. Eu arrepento ele na BGF.